E nós vamos encerrar esta edição do Jornal do Meio Dia falando, Camila, da tradicional festa de São Benedito. Milhares de pessoas participaram de quatro dias de celebração com muita oração, gastronomia e shows culturais. E o repórter José Porto acompanhou o último dia da tradicional festa de São Benedito aqui na capital, que a gente confere agora. Eu sou o Benedito, bebe a Deus por nós, bebe a Deus por nós, desde que a justiça seja... Nesse domingo, o rito final da festa foi marcado com uma procissão. O rei, a rainha e os festeiros saíram com os andores de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Eles dividem a mesma igreja, a mais antiga de Cuiabá, construída ainda no século XVIII. Essa procissão é um significado muito grande para isso, porque ainda mais após dois anos de pandemia, estamos voltando, o povo está pedindo isso. É uma honra poder exercer esse cargo de rainha da festa de São Benedito, que é o santo do coração dos cuiabanos, o santo que os nossos antepassados tiveram a devoção nesses 300 anos. Para os religiosos, as pessoas que acreditam e que têm graças atendidas pelo santo, é uma forma de São Benedito abençoar Cuiabá por esse trajeto pelas ruas do centro histórico. Carregar a imagem de São Benedito é uma tradição movida pela fé que passa de gerações. É imensurável o reconhecimento por São Benedito há mais de 40 anos que eu faço esse trabalho na paróquia e é muito importante. A procissão ocupou quase um quilômetro nas avenidas da Prainha e do CPA. No trajeto, muitas histórias dessa procissão e da festa, que é o maior evento do calendário católico em Mato Grosso. Meus pais eram frequentadores da igreja Nossa Senhora do Rosário. De dois anos de idade já frequentava a missa com meu pai de eterno, de gasemia, aquele tempo é eterno. Hoje em dia eles haviam tudo relaxado. Aquele tempo, a fé de São Benedito, era só de madrugada e todos de terno, um luxo. Maravilhoso, meu pretinho, olha que coisa linda, não é verdade? A avó e o neto também seguiram o cortejo do santo. Gratidão pela saúde e proteção da família durante a pandemia. De nós ter livrado nós da Covid, né? Graças a Deus que já acabou um pouco, isso é de uma grande bênção para nós. Na caminhada pelas ruas, muita emoção e o pagamento de promessas. Essa senhora, com a imagem nas mãos e com os pés descalços, agradece São Benedito pela cura de um problema nas pernas. Eu fiquei ruim com a perna minha, aí eu pedi para São Benedito que ele intercedesse a cura, né? Aí eu vim à descalça, aí ele intercedeu, então eu vim com o pé com a mesa. De volta ao Lago do Rosário, os fiéis aguardavam o retorno da imagem de São Benedito, que foi para o palco principal da festa. Todo mundo queria uma flor, um ramo que fosse, que estavam no mandor e também a proteção da coroa de São Benedito. O palco celebrou o sucesso da festa e a grande devoção do povo cuiabano. Aqui foi uma demonstração viva de que realmente a fé viva se mantém apesar de todos os contratempos e estamos muito felizes com esse sucesso dessa festa. Outro ponto alto da festa de São Benedito é, claro, a comida. Cada noite, um cardápio que privilegia a gastronomia e a cultura cuiabana. No último dia da festa, no domingo, 27 panelas. São para mais de 2 mil refeições servidas com o cardápio que os cuiabanos amam. Feijão empamonado, sarapatel, farofa de banana e a famosa Maria Isabel. Uma comida que para quem faz e para os fiéis é um alimento abençoado. São vários dias de preparação e uma cozinha movimentada. Todos são voluntários que fazem milhares de refeições todos os dias da festa. O Márcio estava responsável pelo feijão empamonado. Para ele, cozinhar para São Benedito é um ato de devoção. Eu já tenho 27 anos que estou aqui, voluntário, graças a Deus. Todo ano eu estou aqui, pode fazer chuva ou sol, estou aqui. Dona Terezinha, a TT, como é conhecida pelos devotos da igreja, é a cozinheira responsável. Ela fica de olho em tudo. Ela participa da cozinha há 26 anos e revela o principal segredo da deliciosa comida de São Benedito. É amor, fé e não deixar perder a raiz que o Iabana. Eu sou o Benedito, eu sou o Benedito.